A luz que me guia é muito mais forte do que as dificuldades que me cercam. Tenham fé e um bom dia. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao canal da Helena Brasil. Bom, o último look de Graciela Lacerda eu não havia postado aqui no canal, mas para quem não viu, está aí o último look dela no último show da dupla, gente. Veja só. Aproveitando aqui no camarim para mostrar meu look para vocês, ó. Coloquei esse shortinho de, acho que é napa, que ele vem com tipo um shortinho saia. Ó, que legal. Bom, e a casa de Zezé de Camargo já está no clima de Natal. Graciela Lacerda está aí montando, acabou de montar a árvore deste ano. Quem já está em clima de Natal? Pergunta ela. Sempre amei essa época do ano e sou dessas que sempre fiquei contando os dias para montar a árvore. Olha aí, gente, a árvore de Natal na casa de Zezé de Camargo já está montada. Bom, também, casal unido, treino unido. Olha só, Graciela Lacerda e Zezé de Camargo treinando na academia, os dois ficando bem fitness. Bom, e como sempre, Zezé de Camargo mostrando os filhotes que ele tem na casa dele. Gente, são muitos filhotes. Olha só como é tratado esses animais ali na casa de Zezé de Camargo. Ele ama essa cachorrinha minha, né, gente? Graciela Lacerda disse, cuide de seu jardim, lance apenas boas sementes. Cultive os melhores sentimentos, descarte as folhas secas, lembre-se de podar ao seu redor o que não está bom. O segredo de atrair borboletas é cultivar um bom jardim. Isso tanto na vida pessoal, como também na vida profissional, como também na vida com as outras pessoas. Sempre que Zezé de Camargo pode, ele posta bastante os cachorrinhos dele. Olha o monte de cachorro que Zezé de Camargo tem na casa dele, pessoal. Gente, olha isso, olha esse tanto de filhotes. Cadê esses bebês, gente? Olha isso, olha isso. Meu Deus. É muito gostoso. E olha como eles ficam ali ao redor do artista quando eles sabem que eles vão comer. Gente, é tudo de bom ter esses animaizinhos em casa. Gente, o problema é eu vim comer. Olha isso aqui, quer ver? Olha aqui. Olha aqui. Olha. Tudo esperando, ó. Esperando, ó. Pedacinho de frango. A minha. O desespero. Toda. Como seria bom, né, gente, nesse mundo não ter, não ter de jeito nenhum maus-trato a esses seres tão iluminados que é. Esses seres tão lindos aí que o Zezé tem de monte ali num balaio, né, gente? Na casa dele. Ô, a gente tá indo malhar, minha. Olha isso. Meu Deus. Ô, de bebê, você não pode malhar. Desce. Meu Deus. Tá aí, pessoal. Esse é um casal muito atuante que mostra o dia-a-dia, que mostra os animais, que mostra eles fazendo academia juntos, mostra o dia-a-dia de uma família. Ok, gente? Bye, bye. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto